Um acidente feio mesmo, acertada da porta, tem uns 4 carros, tem uns 4 carros feios mesmo Olha atrás Um acidente feio mesmo, acertada da porta, tem uns 4 carros, tem uns 4 carros feios mesmo Olha atrás Um acidente feio mesmo, acertada da porta, tem uns 4 carros, tem uns 4 carros feios mesmo Olha atrás Um acidente feio mesmo, acertada da porta, tem uns 4 carros Um acidente feio mesmo Olha atrás